Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A frota de submarinos russos é grande ameaça para a OTAN, diz revista dos Estados Unidos. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e embarcações modernas, a frota de submarinos da Rússia representa uma grande ameaça para a OTAN. De acordo com a revista norte-americana The Diplomat, com o desenvolvimento de novas tecnologias e embarcações modernas, a frota de submarinos da Rússia representa uma grande ameaça para a OTAN. Em 1991, havia mais de 260 submarinos soviéticos em serviço, sendo 60 deles portadores de mísseis nucleares. Enquanto que em 2000, apenas 64 submarinos estavam em operação. Contudo, a Rússia interrompeu este declínio da frota através do fortalecimento de sua economia e aumento do orçamento da defesa. O país obteve melhoras significativas em sua frota, como é o caso dos submarinos do projeto 955 Borei A. Os submarinos desta classe entraram em produção depois da dissolução da União Soviética. O destino deles é substituir os submarinos estratégicos moralmente obsoletos do projeto Akula. A revista destaca o fato de que os submarinos dessa classe contam com os modernos mísseis balísticos Bulava. O mísseis balístico Bulava, de combustível sólido, pode transportar de 6 a 10 ogivas nucleares e atingir alvos a uma distância de até 10 mil quilômetros, com precisão entre 250 e 300 metros. Além disso, nos últimos sete anos, oito submarinos diesel elétricos entraram em serviço no país. Outro ponto ressaltado pela revista norte-americana foi o avanço significativo dos submarinos nucleares de quarta geração, que conta com melhorias nos sistemas e na integração de armas. Isso não é tudo, um submarino de quinta geração também está sendo desenvolvido. Contudo, o desenvolvimento mais importante para o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos é a implantação do míssel de ataque de longo alcance Calibri nos submarinos russos. Os mísseis de cruzeiro Calibri, com alcance de 2.500 quilômetros, foram inicialmente projetados para os novos submarinos multifuncionais do projeto 885 e Essen. Posteriormente, foram implantados nos submarinos e nos navios de superfície. A revista concluiu, ressaltando o poder e a capacidade de desenvolvimento da Rússia, que tornam o país e a frota naval em um grande problema e ameaça à OTAN. Deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.